Vem o saudade do clarão da lua cheia A viola que ponteia a chorar lá no sertão O ceresteiro a fazer seus galanteios Pra mocinha em devaneios apertando o coração Vem o saudade do voar da passarada Do brotar da invernada com o gato a repousar O pinta-silvo com a sua companheira Lá no alto da palmeira de folha jornamental Hoje a verdade é bem outra E nós sabemos o porquê A ambição desmedida Tem alguns poucos que não dão satisfação Tenho saudades das florestas altaneiras Lindos vales corredeiras e das flores no quintal O arco-íris, as cascatas cristalinas A beleza das colinas e o verdor do milharal Pois hoje em dia só se vê maquinaria Invadindo a pradaria e fazendo todo o mal A natureza vem cobrando com insistência Punirá com violência o que veremos no final A natureza vem com a sua companheira A natureza vem com a sua companheira A natureza vem com a sua companheira A CIDADE NO BRASIL